O castanho perdeu lugar Você é apressado, é? Vai É docinho O que é? O rapaz tá nervoso ali Álvaro, você pagou peitinho Tão falando que você pagou peitinho Tô falando que você pagou peitinho E aí? Caralho, você foi assediado pra caralho Aí chegou a gente no quarto E... Entendi Esse álvaro aí pegando a minha pica a noite inteira Nossa Ó Álvaro doido pra ganhar o fone Só quer levar o meu E aí falaram que o celular sumiu Fiz o meu mesmo Na hora da pisar de baluninha Deixa eu participar Amor, você me trouxe um porta-mala Já tá me enxacoalhando A telona tava tapada Parece que ele tava dormindo de pontinha ontem Bem parece que ele tava dormindo de pontinha ontem Bem parece que ele tava dormindo de pontinha Era que foi dormir comigo, eu tava dormindo sozinho Você tem que ver que você tá chegando lá E aí? Vamos botar a história Vamos botar a história Vixão Não sentiu nada Pra você eu não posso falar muito E aí sua casa caiu Pra você eu não posso falar muito Pra você eu não posso falar muito É isso aí Cadu Contei tudo Contei tudo Porque o seu fã do clube é uma máfia Mas vocês ficaram uma hora trepando no banheiro Mas vocês ficaram uma hora trepando no banheiro Mas vocês ficaram uma hora trepando no banheiro Depois do tempo que eu beijei o gênio Ele vai ser problema Quê? Depois que eu vi que a gente deu o selinho De novo Nem mais pra estar aqui Você não fica assim Bem quando ele fica me beijando também Fazer amizade Mostrar amizade Né gênio? Nós somos amigos há quase 5 anos Mas é amizade Imagina o que acontece até nessa live Nada Mas vai ser assim Que roda É o máximo isso daqui Eu e você Ninguém esse negócio arrumada não, não é? Sim de nada Peraí, você tava falando outras coisas Peraí, você tava falando outras coisas É o quê? Tá falando essas histórias ontem Um copo de água numa mamada Não se nega ninguém, né? Quem dispensa buraco na prefeitura Quem dispensa buraco na prefeitura Quem dispensa buraco Há aqui Hum Há aí 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 Bíblia Que cachoeira Se vai se acima, vai aqui, vai Pede pra alguém pra dizer, velho Será que alguém vai vindrô pra praia? Pra todos Vamos lá buscar a câmera, Aldo? Comece aqui, né? Vou lá um pouco lá com o moleque lá. E já volto. Vou ficar aqui. HB20. 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 O cara ganha o carro. HB20? HB20. Não, 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 não. Caminhão. Não pode caber de carro. É assim que tirou a pessoa. É bom, tá fresco. Nossa, viu? Tá geladinha. Já tem a dinâmica de carro. Bota a sua ferrada lá que eu participo. Igual agora prova, viu? Eu não posso descer, não. Mas como eu tô arrebentada... Eu não tô arrebentada. Eu não tô arrebentada. Nossa. Eu tô arrebentada. E não vou passar a dinâmica de carro. Olha isso aí. E eu quero encaixar, viu? Era melhor que ir, né? Eu ia ficar bem na ela. Sentada lá e o poder ia ganhar. Não, ainda vai ser pego. Eu achava que você ia fechar os vidros do carro. Vai estar com os vidros abertos. Cada hora, sobe um pouquinho. Hummm... Sobe ruim. Aí você tá pegando pesado. É, ele tá louco. Ele vai matar o pessoal. Vai matar todo mundo. Acho que se ela do lado... É só afinar o tema de responsabilidade. Eu acho que ele vai flipar. Eu sou apontado. Se não vai lá. Ô, você não vai treinar, não? Vamos. Vamos agora matar essa nota. O quê? No hotel. O que tem? Ontem a gente foi treinar lá perto da casa da Barra, lá. É, aqui. Ninguém está de guarda na sala de grava, né? É, o que é? Qual foi o valor do carro? O carro? 100, 700 mil. Não, o HB20? Mas é... Acho que tá uns 60 pontos, né? 80 mil. 80 mil. O que vai ter o dia do outro? É, o carro. É, subiu, por favor. O carro. O carro. O carro. O carro. Aqui tá rolando lá de 140 mil. É, aqui. O carro. O carro. O carro. O carro. O carro. O carro. Eu acho que seria justo quem não participou sair fora e só quem não participou chegar fora também. Eu farei até o final. Eu escolhi a galera que eu não fiz. Se você e o Carlinhos combinar essa parada fica que boa. Eu não posso ir. O dinheiro é o dinheiro. Entendi. A galera que vê só o dinheiro é o carro. Eu quero o carro, pai. Imagina, a gente tem um carro. Eu quero o carro. Andando lá pelo tabuão das trevas, acelerando tudo, escutando o McRig. Mas aí você dá uma botinha. Tá zica. Aí, você já participou do outro? Não participou. Você não participou do outro? Então, participa desse. Não participou. Zica? Não. Aí é zica, hein? Eu acho que eu sempre estou. É uma parte de InnApp uma... Acho que vai ser legal a gente pegar a minha bolha. Quer fazer um lugar de tudo? Eu vou sair no lugar... Como se não fiz as práticas com o ex. Deixa eu sair no lugar. Você vira, está no Eia. Vamos parto em Rádio que a gente agora ou não é nada. O que é isso? Você vai sair da onde? Do lado de Dona e Leste. Do lugar que está a sua fé. Do lado do Dr. Leste do lugar. Calma, meu Deus. O jeito que não sai é o lugar. Um jeito que não sai o carro. O jeito que não sai aqui fora. Quem? caralho álvaro ficou bonito assim ó caralho você com zoom assim a imagem ficou bonita agora você quer fazer um negócio assim bora 4 Você aguenta 4? Você vai alimentar. Não, experiência de vida. 6. Você aguenta 6? Você aguenta? Vamos ver. Cada um vai comer tudo. Pode botar um brinquedo no meio pra disfarçar. Quem? Pode abrir a camifona. Ai, caralho. . 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 , . . . . . Falou assim que você é o único gay gente boa, fora o Marco Quem falou isso? A hora do chat? Gente Marco não é gay Isso é gay por mim Gente, demora pra eu matar o boi pra fazer a carne, sei lá Tá demorando Caralho E aí, senhor, já deu tempo Aonde eles estavam com a barra do final A gente já põe o que os seus filhos da puta Parça, pior que não Poxa, e daí? Pra mim ele é uma gente boa Boa, boa Nossa, mas esses banana cherry é o fundo O que? Já que nem é muito bom não, esse banana cherry aqui É banana cherry? É O melhor é o de De melancia da hora também O de melancia da hora O de melancia da hora O de melancia da hora Tem que falar Acho que tem que ser que deu mais Provação A hora que caiu O que não tava E aí, vamos lá treinar? Vou lá, John Vocês vão e voltam pra gente na praia Hã? Vocês treinam e voltam pra cá Pra gente tomar o papai Vamos Vou lá tombar o maco E aí, vamos lá Pra não se afogar Se afogar Melancia de macumba Melancia de macumba Existe melancia de macumba agora? Existe melancia na macumba agora? Não, sai daqui Existe melancia de macumba, gente? Não sai daqui Existe melancia de macumba E aí, vamos lá